Hoje é dia de falar de tendência por aqui, só que algumas tendências que estão causando polêmica E antes de começar no assunto, eu já convido você a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like Se você gosta de vídeos de moda por aqui, da nossa série Closiste da Caixa, já deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo, tá? Eu já fiz um vídeo sobre tendência de outono e inverno 2017, que eu vou deixar o link aqui pra quem quiser conferir E eu falei de várias tendências, assim, bem no geralzão, mas eu escolhi hoje cinco tendências Cinco, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco Eu escolhi hoje cinco tendências polêmicas, aquelas, assim, que nem todo mundo usa Algumas eu usaria, outras não, vou contar pra vocês também, tá? Qual que eu usaria e qual que eu não usaria Bota branca, gente, a bota branca tá uma febre de blogueira, né? Blogueira, gente, se você entrar no feed e não tem um look do dia com bota branca, não é blogueira que se inscreve Tá, eu não sou então ainda, porque eu ainda não achei uma bota branca, mas eu tô atrás de uma bota branca Porque tá super em alta, gente, super, 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 mais que super, eu sempre falo super, mas tá super em alta mesmo É polêmica porque muita gente fala que é bota de paquita, né? Sim, gente, as paquitas usavam, mas era assim, nem era bota de cano curto Porque a bota branca de cano curto é que tá mais em alta, né? As paquitas usavam botas que nem, tipo, até a coxa, né? Tipo, over the knee de hoje em dia E tá, pode até ser que remete um pouco de paquita mesmo Mas eu acho que se você souber montar um look com a bota branca, eu acho que vale super a pena, gente Porque, e outra, se você também for fashionista, gostar de coisas assim que estão na moda De coisas mais fashion, sabe? Acho que vale super a pena Eu usaria sim uma bota branca, inclusive estou atrás de uma Ainda não achei uma, assim, que combinasse com o meu estilo, com os meus looks Eu acho que a tendência tem que entrar no seu estilo Se não entrar no seu estilo, já falei no outro vídeo, né, gente? Deixa eu passar aqui, né, pra você Se você acha que combina com os seus looks, de jeito que você gosta de se vestir e tal Eu acho que compensa em vestir sim E eu usaria bota branca Meia rastão já faz um tempinho que tá aí em alta, né, gente? Que é aquela meia, que é toda trançada, assim Muita gente usa passando da calça, assim, pra cima do umbigo, sabe? Deixando a barriga meia de fora, com a meia aparecendo Ou então você pode usar com uma calça destruída, né? Aparecendo só nos rasgos, o detalhe da meia Ou então aparecendo uma botinha E aí deixando a meia passar um pouquinho, sabe? Eu acho também que vai depender muito do look Vai depender muito do seu estilo Mas eu usaria sim também Inclusive estou atrás também de uma meia rastão Não estou atrás de tudo, né? Calma, não estou atrás Mas quando eu vou pro centro, vou em alguma loja Eu esqueço que eu estou atrás dessa meia, entendeu? Por isso que eu não comprei ainda E eu super usaria ela com a calça rasgada Eu acho que seria o jeito Esse jeito do... mostrando a barriga, não Não, porque eu não gosto de mostrar a barriga Nem tenho barriga pra mostrar Mas esse jeito com a calça rasgada Eu acho que eu super usaria Essa não é polêmica, gente Essa é uma polêmica mais do que polêmica Pochete, gente Quem imaginou? Quem aí? Comenta pra mim Imaginou que a pochete ia voltar Ia ser tendência, ia ser moda Que várias marcas caras Estão fabricando e comercializando pochete Quando eu vejo uma pochete, gente Eu já lembro assim Do meu avô Daquele tio velhinho Daquele tio mais velho Mas a real é que a pochete voltou, gente Algumas fashionistas Muito fashionistas Eu acho que tem que ser Essa tendência tem que ser muito fashionista pra usar Porque é polêmica Eu não usaria Eu acho que não tem nada a ver com o meu estilo Assim, eu acho que ela... A pessoa... Ai, gente, não sei Dá a impressão que dá um volume a mais nessa área aqui A gente quer esconder A gente não quer dar volume Não sei, gente É uma coisa, assim, que realmente eu vou deixar passar Escreve aqui pra mim nos comentários Se você usaria pochete Eu não usaria pochete Essa também é polêmica, gente Essa tendência é assim Ou você ama Ou você odeia O flat mule Que é aquele sapatinho De vovó também Gente, a moda das vintas está na moda Entendeu? Sou suspeita pra falar Porque, adivinha Eu amo Eu já tenho dois Eu tenho um rosê e um preto E eu uso muito É estiloso Por quê? Porque ele está na moda Entendeu? Ele está em alta Então, se você combina ele com peças também Que deixa um look mais atual Eu acho que você não fica com cara de vovó Embora algumas pessoas odeiam Tipo o meu marido Meu marido odeia que eu use esse sapato Mas eu adoro E eu me sinto bem com ele Eu já falei várias vezes isso pra vocês, né? Se você se sente bem Amiga, se joga Não tem namorado Não tem marido Não tem amiga que fala que está feio Se você está se sentindo bem Usa Entendeu? E eu uso muito até E é polêmico por isso, gente Porque muita gente acha que é sapato de velho Que não usa Mas é assim Eu acho que se você colocar as outras informações Pra deixar o look atual Pra atualizar esse tipo de sapato Eu acho que fica bem legal E aliás, eu só não usaria como eu uso muito E a última tendência é misturar, gente O pink e o vermelho Sim, misturar essas duas cores super fortes Está super em alta Eu vi alguns looks que foram bem agradáveis aos meus olhos Que eu gostei bastante Não sei se eu usaria Essa eu estou no meio termo Vou colocar um, sabe? Estou no mais ou menos aí Não sei se eu usaria Eu acho que tem que ser muito estilosa pra usar Tem que segurar o look Talvez em um evento de moda eu usaria Mas no dia a dia Ou até mesmo no cotidiano Assim, pra você sair à noite e tal Talvez cause muita estranheza E eu não sei se eu seguro, sabe? Eu acho que a gente tem que saber Do mesmo jeito que a gente tem que afirmar algumas coisas Não, eu gosto Eu acho que a gente tem que saber Quando não é pra gente também E eu fico muito na dúvida E teria medo de errar, sabe? Teria muito medo Porque é um look muito ousado Mas eu separei, claro, alguns lindos aqui Pra mostrar pra vocês E fica aí a questão, né, amiga? Se eu usaria ou você não usaria? E é isso, essas foram as 5 tendências polêmicas Que eu separei pra conversar com vocês Eu adoro conversar sobre moda com vocês Esse nosso jeito, né, gente? Esse nosso jeito informal Papo de amiga mesmo Me conta aqui nos comentários Qual tendência você usaria E qual você não usaria de jeito nenhum Um grande beijo E até o próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri